Saudações conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, sempre trazendo aqueles temas que elevam a alma, que ampliam a consciência. Aqui no canal, como sempre falamos, você tem um compromisso de aprender. Você sabia que existe uma única escola no Brasil que trabalha com uma metodologia maravilhosa, baseada nos ensinamentos daquele que foi um dos maiores yogis do século XX, e Paramahansa Yogananda? Pois é, essa escola original é uma escola sensacional que trabalha com princípios de yoga acoplados ao seu sistema pedagógico. E para falar dessa escola, nós estamos convidando aqui uma das fundadoras dessa instituição, que é a Maeve Vida, que é uma das fundadoras dessa escola chamada Escola Arte do Ser, que tem como inspiração os ensinamentos do currículo How to Live, do filósofo e educador indiano Paramahansa Yogananda, mas também um dos maiores yogis do século XX. Ela é formada em comunicação social, com pós-graduação em pedagogia Montessori, ela coordena o programa Omnisciência de Educação para a Paz, é autora de diversos livros infantos juvenis, e professora de meditação para crianças e adolescentes há 20 anos na Self-Realization Fellowship, que é a organização fundada por Yogananda, onde ela também organiza retiros para pais e filhos. Então, realmente, é uma pessoa muito especial e que vem trazer, para mim aqui no canal, é um furo, um projeto super especial e original para compartilhar. Tudo bem com você, Maeve? Tudo bem, agradeço o convite, agradeço poder compartilhar essa nossa história, fofinho. Obrigada, viu, pelo convite. Imagina, Maeve, e aqui estendo uma gratidão à nossa querida amiga Renata Capdevilli, que foi quem fez o contato com a Maeve. Antes de questionar a Maeve, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o teu joinha, o seu like, acionar o sininho, porque isso faz uma diferença muito grande para a expansão do nosso canal. Maeve, bom, primeiro, como é que começa essa ideia de trazer essa pedagogia, ou esses princípios do Yogananda para o Brasil? Como é que surge? Como é que as sementinhas foram plantadas no projeto? É bom contar um pouquinho, para quem não conhece, Yogananda nasceu na Índia, em 1893, e antes de ele fundar uma organização espiritual para adultos, dar treinamento para os adultos, ele fundou uma escola. Então, é algo que muita gente não sabe. Yogananda fundou uma escola em Rancho, em 1917, uma escola onde a ideia dele, com esse currículo, o Houtley, onde a ideia era que de dia as crianças fossem treinadas nessa metodologia, e à noite os pais, adultos, educadores, tivessem acesso a esse conhecimento. Então, ele ficou muitos anos nessa escola, até poder vir para a América, e foi até um momento bastante difícil para ele se despedir das crianças, tem momentos que eu estava lendo até recentemente, como foi difícil para ele se afastar daquelas crianças, que ele tinha tanto vínculo já, mas ele tinha um grupo já treinado, então ele veio para a América, ele fundou a Self-Realization Fellowship, onde esses mesmos princípios foram aplicados na área de educação para os adultos, trazendo a yoga numa linguagem mais ocidental, porque a yoga, até então, a Yogananda é considerada o pai da yoga no ocidente por ser o primeiro grande mestre yoga a vir para a América, vir para o ocidente e estabelecer sua residência, porque antes dele tinha vindo viver com a Nanda, fez uma palestra, mas voltou para a Índia, e o Yogananda não, ele veio com a missão dos mestres, que ele vem de uma linhagem de mestres, que o mestre dele é Srutesva, e o mestre do mestre Lahiri, o primeiro grande mestre Mahavatar Babadi, e essa linhagem tinha essa missão de mostrar o conhecimento que é yoga, a unidade que existe entre o ocidente e o oriente, e o que na prática eles fazem para demonstrar isso é fazer um estudo paralelo entre Cristo e Krishna, então toda a obra de Yogananda é um paralelo entre essas duas grandes correntes, mas não acreditando que só eles seriam os avatares autorizados, mas sim que a missão dessa linhagem era mostrar o conhecimento, como havia unidade nesses dois grandes conhecimentos. Então, o Yogananda afunda a Self-Realization, e a Self-Realization tem uma metodologia de lições, que você pode se inscrever, pedir essas lições de meditação, e na verdade é uma ciência da arte de viver, e você vai ter ensinamentos sobre as mais variadas questões, quer dizer, nas nossas dimensões. Então, o que acontece? Eu e várias amigas, que éramos estudantes da Self-Realization Fellowship, éramos também professoras de meditação dentro da Self, e estudantes e muito interessadas, tínhamos a técnica da Kriya Yoga, que é a técnica que Yogananda trouxe também para a América, então nós nos encontrávamos muito nesses encontros, nessas aulas de meditação e retiros de crianças, e aí começou a surgir essa semente, puxa vida, a gente estava fazendo oficinas, tudo começou a gente fazendo oficinas na Uniciência, que é esse programa de educação para a paz, que eu ajudei a criar também, e aí eu e uma outra amiga, a Cris Pitanga, que também ajudou a fundar a escola, nós fazíamos oficinas de educação para a paz na livraria, e trazendo cantos, devocionais, rata yoga, aula de culinária vegetariana, ikebana, uma série de oficinas que contribuíssem com esse olhar de uma cultura de paz para as crianças. Nisso surgiram também crianças de abrigo, nós começamos até a fazer um trabalho especificamente com as crianças de abrigo, porque percebemos que era melhor fazer um trabalho mais profundo e mais focado nelas, então desenvolvemos um projeto especialmente para elas por muitos anos, e inclusive, quando nós fundamos a escola, então aquela vontade foi crescendo, eu, a Cris Pitanga, a Janine, essas professoras e mais outras que estávamos envolvidas, uma das crianças era uma criança de abrigo, que estava dentro desse projeto que a gente estava desenvolvendo, então eram duas crianças, filhas de pessoas da yoga, e uma era uma criança de abrigo, que eu fui a madrinha dela dentro da escola, então eu pagava a mensalidade para ela estudar, porque a nossa escola é uma escola, como a Svaldor fez, é uma escola sem fins lucrativos, e ela é mantida pela mensalidade que os pais pagam, então é assim que nós mantemos. Mas, Maíra, deixa eu te fazer uma perguntinha, encaixar agora, essa escola, ela é reconhecida, imagino que pelo MEC, pelo governo brasileiro, ela tem o currículo tradicional, e dentro desse currículo tradicional, ela tem a proposta da CELF, como é que se dá, no que ela se diferencia, qual é a originalidade dela? Então, como escola, nós temos que ter o nosso PPP, o Planejamento Pedagógico, que contemple todo o BNCC, que é a Base Nacional Curricular do MEC, a nossa escola estudou muito bem isso, inclusive na época nós tínhamos uma senhora, dona Inês, que nos ajudou, porque ela tinha tido escola e era criabando também. Então, aí, juntos, com a Cris, eu, a gente fez essa adaptação do PPP, para que contemplasse todas as bases curriculares do MEC, mas com os pilares do How to Live. Então, na verdade, e daí nós entramos com o processo que demorou e tal, até ser aprovado, porque não é muito fácil aprovar uma escola, tem que ter uma série de requisitos, mas nós somos, hoje em dia, uma escola, ficamos na Rua Mário, na Lapa, aqui em São Paulo, e nós temos aprovação da Secretaria da Educação e todo o nosso trabalho é acompanhado pela Secretaria da Educação de São Paulo. Então, assim, é um projeto realmente totalmente adaptado ao MEC, é isso mesmo. Agora vamos entrar, então, no diferencial dessa escola, porque, sabe, Maiev, eu, pessoalmente, tenho uma crítica ao ensino tradicional, embora ele seja fundamental, fundamental, né, temos que incluir todos nos parâmetros do ensino, né, temos que estudar, mas a forma como ele vem trabalhando, muitas vezes ele é mais de forma do que forma, às vezes ele, em vez de formar, ele formata a consciência das crianças, entulhando conceitos, aquelas turmas imensas, a pessoa se torna um número e o professor, coitado, faz o que pode, né, e muitas vezes preparando tecnicamente apenas o aluno para exercer uma profissão, né, não se preocupando tanto com os parâmetros humanísticos e, quizá, espirituais. Então, acho que é aí que entra, né, o diferencial da proposta do Yogananda. Então, Maiev, o que você pode falar sobre esses quatro pilares, né, que o Yogananda formatou para balizar essa pedagogia na escola do Yogananda? Certo. Então, o Yogananda, ao fundar a escola, ele criou um currículo, né, chamado How to Live, e onde os quatro principais pilares seriam as nossas quatro dimensões, né? Então, é ciência do corpo, engenharia mental, artes sociais e ciência espiritual aplicada. Então, vou falar um pouquinho de cada um deles e um pouquinho como a gente aplica isso no nosso planejamento pedagógico, porque a ideia é equilibrar essas nossas quatro dimensões, equilibrar essas quatro dimensões da criança, justamente dentro da proposta de uma educação integral, aonde vai contemplar a inteligência emocional, o lado espiritual da criança e não apenas o banco de dados, né? Como você mesmo comentou, né, que as escolas tradicionais, elas não têm nem futuro, né? Porque, hoje em dia, com a questão cada vez mais premente, né, a questão da saúde mental entre as crianças e jovens explodiu depois da pandemia, né? Então, a maioria das escolas tradicionais estão buscando os recursos da yoga, da meditação, para poder trazer um centro para essas crianças, né? Então, no nosso caso, ela faz parte do nosso planejamento pedagógico. Nós trabalhamos os quatro pilares no dia a dia, mas no planejamento mensal, a gente tem, por exemplo, um mês que a gente foca mais em ciência do corpo, outro mês mais em engenharia mental, outro mês mais em artes sociais. Então, assim, nós vamos trabalhando os quatro pilares no primeiro semestre e no segundo semestre, contemplando um aprofundamento deles com as crianças. Então, assim, por exemplo, na ciência do corpo, é importante, né, o Yogananda falou, que é conscientizar que o nosso corpo é como uma bateria de energia e que ela tem que ser recarregada com um ritmo diário, né? Que contempla algumas coisas, como, por exemplo, uma alimentação natural e saudável, né? Então, dentro disso, né, por exemplo, nesse item, alimentação natural e saudável, nós temos lá uma alimentação vegetariana e nossos pais não necessariamente são vegetarianos, mas concordam que a nossa alimentação vai ser vegetariana, acompanhada por uma nutricionista, e temos muitos alunos veganos, né? Então, nós temos um cardápio que tem, o cardápio é basicamente vegetariano, mas já contempla diariamente opções veganas, porque nós temos vários alunos veganos. Então, e dentro desse viés, né, da alimentação, não é só o alimento em si, mas é o modo como ele vai ser feito, esse alimento, a gratidão ao alimento, a gratidão à mãe terra, à mãe divina, gratidão a quem cozinhou, a quem plantou, a quem colheu. Então, a cadeia, né? Quer dizer, aquele sentimento de gratidão, né? Porque é importante lembrar o que é o alimento saudável, né? Porque muitas vezes fala, ah, o milho, o milho é bom, sim, mas depende se esse milho é natural ou se ele é relata. Então, o Yogananda também, na obra dele, que ele fala assim, do alimento tamásico, né? Então, esse alimento que é ultraprocessado, não é um alimento que faz bem à saúde. Então, ele pode ser um alimento natural, um milho, mas se ele é um alimento em lata, onde já entrou uma série de outros componentes, já não é, já não tem aquela força vital. Então, a gente busca, né, justamente falar com as crianças e dar oficinas de culinária natural, nós não falamos nada para elas contra a carne. justamente para não criar uma arrogância vegetariana, para elas terem problema com o pai, a mãe, a avó que come carne. Então, a gente não, a gente dá oficinas de consciência alimentar no sentido assim, o que faz bem? Olha, as frutas fazem bem, os vegetais fazem bem, isso faz bem. O máximo que a gente pode falar contra a alimentação são os processados, né? Salgadinhos, etc., né? alimentos industrializados, mas a conta carne, a gente não entra nesse lugar, né? Bom, daí dentro dessa alimentação, ingerir bastante água, né? Os sucos, etc. Então, a gente faz oficinas, oficinas de suco verde, fazemos oficinas de pão semanalmente, onde elas fazem o pão, levam o pão para casa. Então, é uma relação, assim, bonita, né? Que elas têm de trazer algo da escola para a sua casa e oferecer também algo que ela fez. Elas adoram, né? Então, essa parte da alimentação, ela é bastante profunda. Por exemplo, se é a época de festa junina, então vamos trabalhar os alimentos, né? Que se usam na festa junina, tal, no mês de junho, e também trabalhar com eles, fazer, né? Coisas que lembrem, né? Essa cultura. Enfim, então, a alimentação entra nesse lugar. Aí, os exercícios físicos, né? O trabalho todo de consciência corporal. Então, aqui, lógico, entra a yoga, né? Como pilar principal, porque a yoga não é só um exercício, a rata yoga não é só corporal, ele é um exercício biopsicofísico, então ele atua em mil vezes mais sutis no nosso corpo, não apenas no nosso corpo denso, mas nesse corpo mais sutil que nós temos. Então, a gente trabalha muito isso, mas também trabalhamos muito o brincar livre, temos, né? Vários desafios, circuitos, tal, justamente com essa intenção de criar esse corpo resiliente, esse corpo em desenvolvimento integral, né? Também com pinça, com movimentos importantes para a criança, né? Aí, dentro desse pilar, porque dentro da educação infantil, que é onde nós estamos, né? A gente está ainda até a educação infantil. Queremos ir para o fundamental, mas ainda estamos na educação infantil. Então, é muito importante, esse pilar da ciência do corpo, é onde a criança está se desenvolvendo, né? Então, a gente trabalha muito a questão do ritmo com ela, né? Para ela entender o dia, a noite, as estações do ano, como a gente se sente em cada estação. A gente tem rodas rítmicas, né? Se é verão, a gente canta canções do verão. Se é inverno, canções do inverno. Primavera, agora vai ser uma festa, né? De as canções da primavera, trabalhar toda essa reverência às flores e tudo mais. E também o ritmo de descanso, né? De atividade, descanso. Então, para que elas percebam que a vida é feita de ritmo e que esse ritmo bem organizado recarrega o nosso corpo também de energia vital, que é a base da ciência do corpo. Outra coisa que a gente procura trabalhar muito com elas é a higiene do corpo, né? A importância dos poros estarem sempre limpos, né? Para essa respiração e tudo mais. A respiração nasal, calma, profunda. Então, a gente tem vários exercícios que nós fazemos com elas de respiração. Pequenos, né? Uns pranaemas simples, vamos dizer assim, porque são crianças pequenas. Mas a gente já começa essa alfabetização do que seria uma respiração tranquila, nasal, profunda, né? Para elas perceberem que elas têm a oportunidade de, através da respiração, acalmar as suas emoções, acalmar as suas reações. Então, a gente já vai dando esse conteúdo para elas, né? Através de exercícios simples, né? E, por fim, é muito importante também que a gente comenta a importância de sentar com a coluna reta justamente para essa energia fluir pela coluna vertebral e pelos nossos centros de energia, os chakras, né? Porque justamente é na coluna vertebral que estão os nossos centros de energia. E a gente até tem um exercício que a Celpe sempre fala, né? Que a nossa coluna é como um canudinho, né? Se você dobra ele, a água não passa tão facilmente. Então, se você está com o canudinho retinho, a água flui, né? Você toma água. Da mesma forma, a nossa coluna, se você está com ela muito inclinada, ela não flui tanto, né? Essa energia no centro de energia. Então, trazendo de forma lúdica sempre, né? Isso que eu estou falando é conteúdo, mas, assim, tudo isso é trabalhado em oficinas, em elementos que a gente possa atingir as crianças, né? Por exemplo, um exercício de respiração que é muito conhecido na yoga, que é o 20-20-20. Você conhece que é inspira em 20, segura em 20 e solta em 20. Nós fazemos com elas assim. Inspira, não fazemos em 20 tempos, né? Fazemos em menos tempo, né? Mas inspira, imagina que você está subindo a montanha. Prende o ar e fica olhando a montanha lá de cima. Agora, solta o ar e desce a montanha. E aí vamos fazendo isso várias vezes. Então, é, por exemplo, a adaptação que a gente fez do 20-20-20. Então, assim, é tudo dentro desse cenário que a gente vai trabalhando os conteúdos, certo? Poxa, Maia, se existe um futuro para a educação é esse. Eu estou maravilhado, verdadeiramente maravilhado pela proposta. E é importante ressaltar também que o yoga não é religião. Por exemplo, é importante falar para os pais, ah, mas nós somos evangélicos, nós somos muçulmanos, nós somos católicos. Tenho certeza que a escola não interfere em nada com isso, né? É uma técnica para a vida. Yoga não é religião, né? Ela é justamente, é consciência, né? É consciência mesmo, né? Ela é uma ciência de autoconhecimento, de bem-estar para desenvolver essas habilidades socioemocionais e as virtudes por meio do autoconhecimento que brota principalmente na meditação e nesse trabalho de consciência, né? Então, na verdade, é aumentar a consciência que cada um tem, seja ele. O Yogananda até falava. Pela yoga, um judeu vai ser o melhor judeu, um cristão vai ser o melhor cristão, um muçulmano pode ser o melhor muçulmano. E eu lembro de um monge uma vez falando também, ah, alguém perguntou, mas um ateu pode praticar yoga? Eu falei, claro, porque ele vai chegar no mesmo lugar, né? Então, assim, nós temos pais ateus também, tivemos um menino que era de pais ateus e até na anamnese, a mãe, eu perguntei, vocês têm alguma religião? Falei, não, nós somos ateus. Por quê? Isso tem algum problema? Eu falei, não, não tem nenhum problema. Só que nós vamos falar aqui na escola de uma força superior. Nós não somos dogmáticos. Então, o ponto é que, assim, qualquer um pode ter um filho na escola e essa questão de ser ateu também não é problema, né? A questão, a única coisa que a gente comenta é que nós vamos falar dessa força superior, né? Nós vamos falar... Agora, Mãeve, me conta uma coisa. Quantos anos a escola tem já? 14. 14 anos. Olha que coisa fantástica, pessoal. Me conta uma coisa. Nesse período, evidentemente, que vocês já puderam aferir alguns resultados dessa pedagogia especial. O que vocês perceberam na prática, na mudança das crianças? Vocês acompanharam a continuidade, o crescimento dessas crianças depois que saem da escola? O que você pode nos adiantar? A gente conhece... Eu tenho contato, né? Principalmente com essas primeiras turmas. Inclusive, essa menina que eu fui a madrinha, que era uma criança de abrigo, eu acompanhei ela bastante. Depois ela foi adotada, né? E depois ela está atualmente com a família, numa escola. E eu tive contato quando ela estava com 13 anos. Hoje ela deve estar com uns 15, 16. E ela, assim, transmitia todos os valores. Apesar de ter morado sete anos num abrigo, ela transmitia todos os valores humanos da ioga. Ela falava comigo e eu ficava assim, não, gente, como assim, né? Ela tinha enraizado nela todos os valores, né? Então, eu me lembro que uma vez também eu fui levar ela para passear junto com as crianças de abrigo. E aí as crianças começaram a cantar no carro uma música mais erotizada. Aí ela falou assim, aqui não. Aí ela falou, aqui não. As crianças viraram o disco e começaram a cantar uma música espiritual. Foi muito engraçado. Então, ela tinha uma rosa de comando, sabe? Com as crianças. E aí eu fui tirar uma foto dessas crianças, né? Só uma estudava na arte de ser. Aí eu fui tirar uma foto no jardim. Todas elas começaram a fazer posturas de ioga e tal. Eu falei assim, onde vocês aprenderam? Ah, a fulana ensinou para a gente. Então, você vê que ela expande, né? Ela expande nas casas. Teve uma mãe que recentemente ela confessou que a menina tinha, sei lá, alguma criança tinha feito alguma coisa, tipo, não sei se dado um empurrão ou feito alguma coisa assim. E a mãe incitou ela. Ah, você não respondeu à altura, né? E aí a mãe contando que ela falou, não, mamãe. Lógico que não. A gente aprende na escola que a gente deve se acalmar para isso que a gente faz a meditação e tudo mais. Eu não ia fazer isso. Eu conversei com ele, eu conversei com a professora, mas eu não ia fazer isso. Então, a menina dando uma aula para os pais, teve várias situações e de crianças que hoje já são adolescentes, e que todos os pais até hoje mandam notícias, agradecendo muito tudo o que ele aprendeu na escola e o quanto isso pôde se reverberar na vida adulta, né? Que coisa fantástica, Maiev. E você falou bem, né? Porque não fica só na criança, isso reverbera no seu entorno, na sua família, na sua sociedade. Isso vai sendo multiplicado, né? Que trabalho é sensacional. E a criança é muito sincera, né? Então, o que ela aprende e se ela toma como uma verdade, se ela confia no professor, porque lá a gente estabelece muito uma relação de confiança. Então, os professores têm todo... Eu faço parte dessa equipe que faz o treinamento em How to Live com as professoras. Então, o ponto principal é desenvolver essa confiança, né? Porque, a partir dessa confiança entre a criança e o professor, professora, é que ela vai validar todo aquele conhecimento. Se não for verdade para aquele professor ou professora, ela não vai também assimilar isso. Então, isso é muito importante, a gente trabalhar muito essa questão da sinceridade, que eu, a Gananda, falava, né? Sinceridade entre pensamento, palavra e ação. Porque, hoje em dia, tem muitas escolas que têm um currículo maravilhoso e tal, e, na prática, são escolas conteudistas só. Mas, na hora da apresentação, é algo, assim, fantástico. Então, assim, nós trabalhamos muito essa questão da coerência entre o que está no nosso planejamento, o que a gente apresenta e o que é, o que vai acontecer na prática. Para isso, também, a gente usa recursos da CNV, da comunicação não violenta, das constelações familiares, da pedagogia val, da pedagogia montessori. Então, a gente também busca ferramentas que conversam com essa metodologia da yoga na educação. Então, a gente se apropria dessas metodologias para dar treinamento, também, para as nossas professoras e também para lidar, disciplina positiva, né? Para poder lidar com esse universo da infância, que é complexo, né? Crianças são complexas, são seres complexos e, no mundo atual, elas são mais complexas. Então, só que, a partir desse lugar da meditação mesmo, você desenvolve uma intuição para saber o que é melhor com cada criança. E o individualizado, que você estava comentando, né? Nós não temos como fazer um ensino de massa, a gente tem como fazer um trabalho que seja adaptado a cada um, né? Estar atento à necessidade de cada um, né? Para poder, em algum momento, contemplar aquela necessidade. Pode ser que não é todo dia a gente vai contemplar a necessidade de todos, impossível. Mas eu posso, olha, hoje eu vou contar uma história que eu sei que vai ajudar bastante aquela menininha que, sei lá, o casal se separou, os pais, a mãe e tal, e ela está um pouco, né? Está um pouco triste. Ou hoje eu vou contar uma história que vai ajudar aquela outra que a avózinha dela morreu e ela está... Então, você vai, aos poucos, contemplando com o conteúdo as necessidades que você sabe que tem na sala de aula. Entendeu? Então, você já sabe quais são as necessidades, mapeia aquelas necessidades e você trabalha um conteúdo que vai alimentar a alma delas, para elas poderem lidar com aquela situação. Maravilhoso, Maíra. Maravilhoso. É tudo o que a gente necessita. E me diga uma coisa, duas perguntas, já vou encaixar para você. Primeiro, eu vi muita semelhança com a pedagogia Waldorf, né? E você já adiantou que tem pontos de contato, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, né? Onde as duas pedagogias se encontram e também como é que vocês lidam com a hiperdigitalização, né? Porque criança hoje já está com o celular e com essa massificação de informação, como é que vocês combatem isso, né? Se combatem um termo apropriado. Olha, eu só não acabei de falar os pilares. Ah, desculpe. Eu volto no foco. Só para daí a gente volta. Então, assim, vamos voltar nos pilares, então, engenharia mental. A gente vai trabalhar o quê? Concentração, o foco, a força de vontade. Através do quê? Criatividade, artes, dança circular, teatro, música. Esse estímulo ao pensamento positivo, calmo e alegre. Trabalhamos muitas oficinas para eles das escolhas, né? Dos bons aos maus hábitos, né? Então, trabalhando, assim, situações que mostram para eles, que mostram, assim, que a partir das nossas escolhas, nós estamos construindo esse universo para a nossa vida, né? Então, o Gita até diz que a nossa mente pode ser a nossa maior amiga ou a pior inimiga, né? Então, a gente mostra para eles, né? Justamente que os hábitos podem nos escravizar. Então, assim, por isso a gente vai falar para eles dos bons hábitos alimentares, dos bons hábitos de conteúdo, do desenho animado. Aí entra o gancho, né? Justamente, que desenho animado eu vou assistir? Que música que eu vou ouvir? Por exemplo, a questão do videogame, né? Então, assim, a gente reforça muito isso com a família. Nós não trabalhamos nada eletrônico na escola. Eventualmente, o máximo é uma música que vai ser tocada num celular, se for o caso, mas, normalmente, a gente tem a professora cantando ou o professor cantando, ou temos aula de musicalização. Então, assim, a gente trabalha muito essa proteção da infância dessa questão da digitalização, justamente para que ela possa ter a oportunidade de ter um alimento mental mais tranquilo, porque esse excesso de eletrônicos, a gente sabe o que está causando, TDAH, viu o problema, depois daí, então, a gente conserta como? Dando ritalina. Então, assim, é um tipo de modelo atual que não tem controle, não tem reflexão. Um dos livros até que eu escrevi chama Não ao consumismo, sim ao heroísmo, e trabalha justamente essa questão da criança que, desde pequena, é bombardeada de alimento industrializado, videogame. Então, justamente, o menino adoece e depois tem um ensino a me aviver. Eu trabalho também com música, eu faço várias músicas, a Cris Pitanga também, então a gente trabalha. Então, nessa questão do alimento correto, a gente trabalha muito com música, porque a música, ela entra, não entra pelo mental, ela entra de uma forma mais ampla, pelo nosso cardíaco. Então, as crianças, as virtudes cantadas em música, elas entram de uma forma mais profunda na criança. Elas gostam de música, então, a gente realmente trabalha muito isso e o incentivo a atividades de concentração, porque justamente as pessoas pensam que o videogame não treina a concentração, não, treina a dispersão, porque concentração quer dizer o quê? Você está num foco só a cada situação. Então, eu estou lendo um livro, eu estou lendo um livro, eu estou fazendo a live, eu estou na live, eu estou, então, é um foco só, para depois você conseguir, inclusive, colocar esse foco na meditação e ter uma oportunidade de aprofundamento. Então, essa falsa ideia de concentração do videogame, na verdade, treina uma dispersão, porque ele fica assim, aquela mente fragmentada, tem um bichinho vindo ali, tem mais uma... E ele fica totalmente fragmentado. Aí, quando ele chega numa aula, onde tem um professor parado falando, ele não suporta. Então, aí a criança começa a bater a perna, tá assim, né? Por quê? Porque aquilo é boring para ele, aquilo não tem a emoção, porque é um excesso de emoção que é cultivado no videogame. Então, a criança fica assim, aí depois tem problema com sono, tem problema, né? E de hábitos, né? Porque o que está ali treinando, né? Matar animais, matar não sei o quê. Então, assim, antivalores totalmente, Isso é tão sério, isso é tão sério, Maia, que eu conheci uma criança, conhecida nossa, que quando ela estava jogando videogame, né? Pela hiperestimulação de fatores que tem ali na tela, ela ficava assim. Você acredita que na escola ela pegou esse tique e ela fica assim? Sabe? Ela incorporou, né? Para tirar isso, o que está acontecendo? Está no remédio, está na ritalina, E o videogame não tiraram? Não tiraram. Então, é esse o ponto, sabe? É esse o ponto. A criança, ela precisa de atividades que trabalham, né? Esse centro dela, até uma amiga minha que sempre cita uma frase, que eu não me lembro do autor, mas é assim, nós não devemos distrair a criança dela mesma. Olha que lindo. tudo o que a gente faz em educação, a gente faz para reduzir quem ela é, quem é aquele ser. Então, por exemplo, a Montessori, eu até fui fazer uma pós-Montessori porque a gente sabia que a Yogananda usou a pedagogia Montessori nessa primeira escola, né? E ela trabalha o quê? Ela trabalha muito a concentração, né? Aqueles elementos e a criança com ela mesmo dentro daqueles materiais preparados, né? Então, a gente também desenvolve na escola muitas atividades, né? De vida prática, Montessori, justamente para dar essa independência, né? Para ela, para que ela possa ter essa... Trabalhar, inclusive, a autoestima dela, né? Agora, entrando no pilar art social, nós temos um projeto na Onisciência que nós levamos para a escola que é o projeto chama Heróis da Verdade e aí a gente trabalha mensalmente os grandes mestres da humanidade, mas não numa visão dogmática, religiosa, assim, né? Digamos assim, religiosa num sentido mais dogmático, mas sim como inspiração da prática de valores humanos através das suas histórias de vida. como Gandhi, Mali Tereza, Buda, São Francisco, Tagore, Yogananda, mas entra como esse projeto, né? Então, cada mês tem, por exemplo, agora, agosto, teve Gandhi, então a gente vai... Ele é considerado mestre da paz, né? Então a gente vai fazer assim, como atividade, por exemplo, construir coletivamente a cidade da paz. Aí vai ter a Praça da amizade, o banquinho da tolerância, não sei, então você trabalha uma construção coletiva, por exemplo, com os valores que dá paz, né? E vai trabalhando isso, ludicamente, artisticamente, né? Faz uma série de contações de histórias sobre a vida do Gandhi. Então, assim, temos também cantos, né? Que enaltece isso, uma das músicas que a gente usa muito é o hino dos heróis da verdade, trabalha justamente esse herói, que é o que fala, o Bhagavad Gita, né? É o herói para vencer a si mesmo, não é um herói para vencer o outro, né? Aquele herói que é o verdadeiro herói, que dá conta da sua batalha interior, né? Então a gente trabalha muito isso com eles. E aí também essas atividades assim, de doação para o outro, do serviço. Então uma turma de crianças que são maiores, por exemplo, lava alface para a escola inteira naquele dia. Então toda a escola vai comer alface que a turma do Infantil 3 fez. Uma turma dos pequenos fazem arranjo de flores para levar para as outras salas, levar um arranjinho para a cozinheira agradecendo. Então, assim, a ideia é justamente que eles saiam desse lugar do eu meu, né? E o Gananda fala aqui nesse pilar substituir o desejo de possuir pela alegria de compartilhar. Então esse é o objetivo. Sensacional. Sensacional. Que ele perceba que é muito mais feliz ele compartilhar do que ele... É como aquela história da bola, né? Se ele fica com a bola sozinho segurando e não joga com ninguém e não vai ser feliz. Agora, se ele compartilha aquela bola e todo mundo chuta todo mundo brinca ele vai ser muito mais feliz, né? Então, esse é um ponto alto, né? Do pilar das sociais. E, finalmente, a gente chega, então, em ciência espiritual aplicada. Aí, nisso, o Gananda fala muito que a espiritualidade ela precisa ser incentivada na infância mas não imposta como uma disciplina mais incentivada e que o exemplo ideal seria que começasse nas casas mas hoje em dia muitas vezes as pessoas não têm essa espiritualidade em casa mas você sabe que mesmo assim elas gostam de levar na arte de ser porque teve uma mãe que falou assim olha, eu e o pai dela não acreditamos em nada, né? Tipo, são ateus assim, né? Mas nós gostamos que ela estuda lá que nossos filhos ela tem duas crianças porque vocês têm muita esperança eu quero muito que a minha filha tenha esperança e tenha otimismo porque nós não temos olha só olha só ela falou isso pra mim numa festinha que a gente estava assim eu quero muito que meus filhos tenham esperança e otimismo porque eu e meu marido não temos que coisa, Maêve olha e eu tenho observado isso, sabe? um crescimento do pessimismo em muitas famílias sabe? a falta de esperança justamente pela falta de espiritualidade genuína, sabe? então elas vão ser bombardeadas por todo essa esse conteúdo que é passado pela mídia que é quase sempre negativo, né? sobretudo telejornais vai matando a esperança vai matando a fé e a pessoa se torna derrotista pessimista e passa pros filhos isso e vocês estão transformando exato e você vê que a partir deles e essas duas crianças são pura alegria elas são pura alegria assim, nossa são crianças de muita luz e não por acaso elas são atraídas pra vir num ambiente como da arte de ser porque a gente vê essa lei do magnetismo que tem na yoga então a atração que faz com que as pessoas não sendo atraídas então nessa parte da ciência espiritual a gente vai trabalhar por exemplo desde que eles são pequenos no infantil 1 com um aninho já começa essa coisa de sentar numa rodinha que a gente chama de alfabetização do silêncio então conseguir controlar o seu corpinho se controlar no som de um pin sabe a gente põe o pin fica ouvindo o pin então assim pequenos exercícios de concentração uma música a respiração da montanha que a gente fez cantar as canções com algum gesto né então mandar o on para os seus entes queridos para o planeta que virou um momento o psicoterapico esse depois né que eles fazem assim com as mãozinhas e mandam o on para quem eles quiserem e aí a professora vai perguntando para quem você quer mandar o on e aí vem ah eu quero mandar o on para o meu pai que foi viajar estou com saudades ah para a vovó que está doente e aí vem assim daí tinha um menino uma vez para os mergulhadores e aí vem situações teve recentemente uma menina falou assim eu quero mandar o on para o ladrão que roubou o celular do meu pai é só eu quero a professora ficou uau né então assim uau mesmo uau mesmo é eles vão criando uma consciência né que é incrível né então a gente acaba sendo um momento onde a gente conhece a criança a partir do que ela vai falando vira como eu falei um momento psicoterápico porque elas abrem seus problemas elas conversam é o momento de a gente saber um pouco mais do que está havendo na vida delas às vezes conversar com os pais dessa necessidade especial e a gente estimula muitos pais até esse lugar que a gente chama cantinho da paz até a gente tem um videozinho no nosso canal na educação para paz que é justamente sobre esse cantinho da paz para que cada família tivesse um lugarzinho na sua casa onde colocasse uma mesa com os livrinhos que tivessem valores humanos pode pôr uma pedra uma flor um mestre se tiver algum mestre espiritual coloca uma foto do mestre uma foto de natureza enfim mas um lugar apropriado onde diariamente a família sentasse nesse lugarzinho lesse uma historinha para as crianças se tivesse oportunidade pode fazer uma meditação também mas assim cantar uma música orar pelo planeta sabe então a gente incentiva muito as famílias também da arte inclusive uma das coisas que a gente comenta é assim por exemplo um casal se separou eles podem fazer e aí é difícil para a criança ter duas casas aqui é a casa da mãe aqui é a casa do pai e de repente ter esse cantinho da paz nas duas casas então a criança sente isso como uma unidade quer dizer na casa do meu pai eu tenho esse cantinho e na casa da minha mãe eu tenho esse cantinho isso cria uma sensação pacífica dentro dela de um lugar incomum que eles têm então muitos pais a gente sugeriu isso gostaram da ideia fizeram isso enfim então é mais ou menos isso que a gente trabalha olha Maívia assim eu estou em base bacana estou de queixo caído para mim isso é educação isso é educação no sentido sagrado do termo eu assumo aqui um compromisso público independente do canal Realidade Fantástico que eu puder fazer para ajudar a divulgar porque isso que você está fazendo e você e suas colegas é uma bênção para a humanidade é tudo que a gente precisa hoje então meu compromisso público é de onde eu tiver ajudar a espalhar essas flores educacionais de esperança desse novo método estou colocando aí o site da escola os contatos para quem quiser conhecer melhor assim como os seus próprios contatos está tudo na descrição também do vídeo tá pessoal e me diga uma coisa Maívia se outras pessoas quiserem abrir escolas parecidas nesse método vocês têm condição de dar um aconselhamento de ajudar porque o nosso o nosso o nosso programa chega no mundo todo e a minha esperança é que professores que estejam nos assistindo de repente tenham a ideia de replicar vamos plantar florescer isso no Brasil todo vocês dariam uma força? a gente é então dentro da Uniciência que é esse programa de Uniciência de Educação para Paz justamente a ideia é trazer essa metodologia de modo cada vez mais concreto para as famílias e educadores então a gente já tem um conteúdo na Uniciência que por exemplo nós temos livro editado já de Gandhi Mário Tereza São Francisco que é justamente para trazer para o universo infantil isso temos livros de yoga com música que é da Cris Pitanga que trabalha esses conceitos da yoga através de músicas e posturas de yoga temos o livro do Suriana Mascar então a gente tem um universo foi nesse lugar que eu acabei entrando para a área de ser escritora e de compositora então a gente tem um Spotify que é o Yoga na Educação que também a gente traz canções que eles podem trabalhar então a gente está desenvolvendo já assim aplicações práticas porque nós a gente só fala na filosofia não tem recursos práticos então a gente já tem livros publicados a gente já tem Spotify e a gente está querendo em breve criar um treinamento alguma coisa mais específica para que é mais ou menos o treinamento que eu faço com as professoras na arte de ser fazer algo semelhante até para divulgar mais isso e poder ampliar no futuro a arte de ser também para mais escolas sensacional eu faço votos você professor professora que está nos assistindo se você tem parentes professores você não é professora mas conhece transmita essa entrevista porque isso é uma benção isso é uma joia espiritual que nós estamos recebendo faça essa mensagem se espalhar porque tem jeito ainda tem jeito para as nossas crianças para os nossos futuros adultos para a nossa educação está aí a Maeve provando há 14 anos que é possível que tem jeito que podemos ter fé para que tudo possamos construir uma nova humanidade olha nem tem como te agradecer por esse presente que foi você aqui com essa boa nova eu que agradeço muito obrigada muita luz para o seu canal agradeço também o seu trabalho o Jamil muita benção também imagine Maeve você vai voltar muitas vezes que eu faço questão de ajudar a propagar isso tá lembrando pessoal todos os contatos da Omnisciência onde vocês vão ver os livros da Maeve todo esse material pedagógico tudo que ela fala em CDs está tudo lá o site da escola e os contatos pessoais dela para que se você quiser replicar esse projeto ou só trocar uma ideia também estarão à disposição na descrição à disposição à disposição tá bom obrigada um beijo para a nossa Renatinha querida que está se tornando palteira do programa que foi quem foi nós em contato lembrando a vocês todos que o mistério está entre nós até o nosso próximo encontro Namastê Música 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 Música